Eu tenho que empatar e virar, e foi o que aconteceu. O Roger era um cara que passou muita tranquilidade, pra ele também foi uma estreia como técnico. É verdade. Ele, na palestra, falou um por um. Falou as qualidades e porque estava no Grêmio. E falou pra nós o que vocês poderiam, mais pra frente, ganhar o pensamento de estar aqui e ganhar lá na frente. Isso daí foi o que motivou ainda mais nós, pra esse Grenal, dando qualidade no meio de campo e dando muita força pros garotos que entraram aí. O primeiro Grenal no profissional. Viram que é diferente da base pro profissional. E graças a Deus conseguimos sair com essa vitória, que foi muito importante. O William Magrão retornando e estamos agora na opção pro Renato.